As vacas vão subir lá pra serra, subindo pra serra atrás de bagar seco, atrás de bagar seco. Olha aí, querendo chover agora em outubro, olha aí, putaria, ó, chuva em outubro, o gato berrando, quando o gato começa a rar, lá vem chuva, lá vem chuva, chega minha roupa aí, viu, quando vem uma chuva dessa, ô Deus maravilhoso, manda uma chuvinha pra nós pra apagar essa poeira. Dá uma chuvinha pra apagar a poeira. Só que eu tô dando pra serra, tô atrás de comida na serra. Doente deu uma chuva pra apagar essa poeira. Já pensou se der uma chuvinha no dia da vaquejada, hein? Galã! Vacaria! Tudo com o bucho cheio. Olha o bucho dessa vaca, olha o bucho dessa vaca. Olha o bucho dessa vaca. Olha aí, encostei já dez carradas de areia, uma carrada de brito, amanhã chega outra. Já tá todo batido aqui o piso. Agora vem concreto aqui em cima. Agora vem o concreto. Aqui é o piso, é o piso da vaquejada, né? Aqui é onde o povo vai dançar aqui em cima. Tá todo batido aqui. Já pensou, vocês amanheceram o dia aqui na vaquejada do lado do açude. Terminou o forró, o cava pulou logo dentro do açude, toma logo banho. Aqui no pé da Serra das Cajazeiras. Já pensou de manhã você tá no forró e vem nessa serra zona aí, ó, do lado, ó. Eita, coisa boa. E bom que quem entra lá na fazenda pro forró, entra naquela entrada, já vem aqui, ó. Já vem e já entra logo aqui, ó. O povo, ó. O acesso bem facinho, ó. O ano passado o forró foi de trás da minha casa. Tinha que passar ali de trás daquele muro. O acesso meio complicado, mas esse ano tá show de bola. Esse ano entrou aqui e já tá de frente do forró. Ô, Deus maravilhoso. Quem gosta de sítio, quem tem paixão pela terra igual a gente, que é criador. Quando dá essa hora aqui dá vontade de ganhar o meio do mundo olhando dentro das terras. Só olhando mesmo, olhando os bichos. É um negócio medonho, é um vício que a gente tem. Quem gosta sabe do que eu tô falando. É bom demais. Quando dá cinco horas, tô sozinho esfria. Pra gente poder andar, poder estar olhando os bichos. Os bichos eles passam uma paz tão grande pra gente. Só quem cria sabe. Só quem cria sabe o tamanho da paz que o bicho passa pra gente. Olha, eles ficam nessas pedras aqui, ó. Atrás dos préazinhos. Só pra ser ruim aqui. Como todo dia, com a barriga cheia. Aí fica bolinho com os préazinhos, com os bichinhos. Ei! Ele viu um negócio aqui. Ele viu um negócio aqui. Não sei se é uma cobra. Aqui é cheio de préal. Bora galera. Mais tarde, Jaguaribara. Amanhã, Flutuoso Gomes. Rio Grande do Norte. Aí domingo a gente vai votar, né? Todo mundo votando. Votar no nosso candidato aí, Vianney do Vale. 45, 5, 5, 5. E... Segunda-feira eu tô em Viçosa, Ceará. Segunda-feira. Viçosa, Ceará. Bora, vamos pra cima. Eita galera, lembrando agora quando eu comprei aqui esse pedaço de terra aqui nas Cajazeiras. Um bocado de gente com uma garra de mim dizia que era um doido. Isso é um doido, viu? Mas não sabe de nada. É um maluquinho. Gastar dinheiro, comprar uma terra dessa. Aí hoje os mesmos que falavam... Hoje batem palmas pra mim. Dizem, rapaz, o homem é... Tem visão, viu? A gente construiu um parque de vaquejados e se tornou... Uma das maiores vaquejadas do Nordeste da nossa. Fazendo aqui virou um cenário, né? Quase um projeto. Todo mundo tem vontade de vir aqui gravar e conhecer. Deus maravilhoso. Deus dá sabedoria a gente. É só ter fé. Ó a quentura. Ó a quentura. Uma hora dá essa vaca tomando banho, ó. Uma hora dá essa vaca tomando banho, hein? Isso é a quentura, viu? O dia é quente demais. O juazeiro começou a cair a folha. Olha aí a bichinha deu crio, ó. E aí 300... Um... 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 Yeah, no buts... Um tudo. Um... 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 Um 2 Um... Um술... Um... Um... Obrigado.